Mas hoje não vai ser possível. Bom, eu ia falar do livro, do Epaminondas, o Gato Explicador. Isso. O que é o... Por que um gato? Bem, porque é o animal doméstico que eu tenho em casa, né? Tá. É ele mesmo. O Epaminondas é seu gato. É meu gato, é. Tá. E ele parece ser um gato inteligente. Rapaz, eu não sei, né? Porque tudo que tá escrito aí sou eu que suponho que ele pense, né? Tá. Então eu não sei. Mas tudo leva a crer que ele tem por mim um imenso desdém. E isso já seria a prova da sua inteligência, né? É, a minha gata também tem, assim, observando, assim, parece que tem hora que eles querem um chamego, né? Mas essa hora é meio... É de vez em quando e é só um pouquinho que eles querem ali e vão embora e acabou. Isso. Lá tem um bicho interessante mesmo. É muito, muito. Esses dias eu tava vendo... Tem uma série Netflix, o Sandman, que é sobre o mundo dos sonhos e tudo mais. É um troço de fantasia. E saiu um episódio meio surpreso, assim, que era sobre gatos. E gatos são... Eles aparecem de forma recorrente no... Sei lá, né? Nessas coisas de ficção e tal. Tem uma que a gente gosta também, que é o Love, Death and Robots. Que os gatos dominam a humanidade porque eles envolvem o polegar, sabe? E aí já era a humanidade, cara, eles que mandam na porra toda. E, cara, esse... O Epaminondas fala de ética, moral, essas coisas que o senhor fala? Também, né? Mas o Epaminondas, ele é um analista do cotidiano mais, assim, comezinho, sabe? Ele é um observador do que acontece na volta dele, assim. Então, por exemplo, ele me vê arrumando mala para ir viajar, esbaforido, com pressa. E ele vai comentando do quanto os humanos são escravos de certas necessidades, que eles julgam, assim, imperativas, mas que, na verdade, eles não conseguem se libertar daquilo. E eu uso o gato para interpretar o meu próprio comportamento a partir, não do olhar de um colega ou de um outro humano, mas a partir do olhar de um gato, porque isso é facilitador. E um gato que sabe o que os filósofos disseram sobre muita coisa, sabe? Então, ele zomba também um pouco, né? Alguns filósofos com alma de gato, por exemplo, Sócrates, propuseram isso ou aquilo e tal, mas os outros humanos não conseguiram acompanhar. Então, não deu certo, né? Aí, veja só, tal filósofo disse que um animal é como uma máquina sem sentimento, etc. e tal, mas assim, e olha, ficou famoso, é um tal de Descartes, né? Usam-se coordenadas cartesianas, abscissas e tal. O cara é famoso e disse uma barbaridade dessa, que nós não temos sentimentos, nós os animais. O outro disse que o homem está a meio caminho entre os animais e Deus, superior aos animais e inferior a Deus, mas de onde terá tirado semelhante estupidez o homem, que é sabidamente um animal frágil, emocionalmente despreparado e tal. Então, é muito legal porque é um animal que, quando eu saio de casa, ele vai lá nos livros e fica lendo, né? E aí, ele concorda mais com uns, discorda de outros e tal. E, claro que, por intermédio dele, eu consigo dizer coisas dos filósofos que eu jamais teria o culhão de dizer em meu próprio nome, né? Chegar e dizer que Descartes é um demente, nunca mais eu abro a boca em lugar nenhum. Mas o gato fala o que ele quiser. Então, é um pouco isso. Gostei. O Epaminondas reflete sobre como a sociedade lida com as novas tecnologias? Estou falando especificamente de redes sociais? Ou o Epaminondas passa batido disso aí porque não faz parte da realidade dele nem do dono dele, talvez? É, não. Ele reflete e reflete também sobre, digamos, a pouca presença de tudo isso ali onde ele mora, né? Então, ele um pouco analisa isso e ele pondera, num dos momentos em que o que ele pensa mais lembra o que eu penso, que a velocidade das inovações técnicas é muito maior do que a velocidade do preparo para a reflexão crítica sobre essas mesmas inovações. de tal maneira que o humano se deixou afogar pelo mundo da técnica. Ele não consegue mais discernir sobre os valores, o que é bom, o que é ruim, o que é adequado, o que colabora para a felicidade dele, o que prejudica. Por quê? Porque o mundo do capital turbinou a produção da técnica e o homem foi perdendo competência reflexiva, até por ser instrumentalizado por esse mundo. Então, são poucas as pessoas a refletir criticamente sobre... E quando eu digo criticamente, não é meter o pau. É ponderar se aquilo convém, não convém, em que condições convém, como é que não convém, etc. Se você imaginar aqui, Dédalo no labirinto com o filho Ícaro fez lá quatro asas, dois pares de asas, para eles saírem dali do labirinto voando e voltarem para casa. Só isso. Não vai além disso que essa porra não vai dar certo. Não voa alto porque vai dar ruim, não voa barra. É no meio do caminho, devagarzinho. Chegou, chegou. Vai dar no limite, no talo. Presta atenção. Veja, são limites do uso da técnica para adequação à nossa necessidade. E Ícaro é um deslumbrado que, não levando em conta a sabedoria do pai, acabou usando indevidamente a técnica e pagando... Você veja que é uma preocupação que vem desde sempre. Não é porque é novo, não é porque tem mais botões ou menos botões, não é porque é maior ou menor, não é porque vem mais, digamos, promovido ou menos promovido que isso necessariamente convém ou necessariamente não convém. O problema é que... Não é tão simples assim, convém ou não convém, né? É mais do que isso. Quando eu digo convém ou não convém, não é só para o prazer imediato ou para a utilidade imediata, mas é dentro de uma perspectiva não do particular usuário, mas de humanidade, né? O que esperamos para a humanidade? Começar a pensar o que esperamos para a nossa sociedade e depois o que esperamos para o amanhã do homem e da mulher, né? E essa capacidade de refletir sobre para onde queremos ir é uma capacidade que foi se perdendo, ela foi se dissolvendo. Ninguém preste atenção nisso. Isso é o que o pessoal chama de mundo da técnica. O mundo da técnica é o mundo escravizado pelo meio, porque a técnica é instrumento, é meio. Então, você renova o meio, renova o meio, renova o meio, atualiza o meio, vende o meio e se diz, opa, mas para ir aonde? Onde que nós queremos chegar com isso? Essa pergunta é deslocada. Sei lá. É o meio pelo meio, né? Então, é o tablet 4, 5, 6, 8, 14, 28 e tal, e as técnicas vão se substituindo e você, afogado pelo desenvolvimento técnico, vai perdendo a capacidade de discernir aonde é que você quer chegar, porque o que um pouco o pessoal poderia chamar de propósito, mas um propósito para além do particular, né? Então, se... Para além do particular, existe um... Você diria que, por exemplo, até ontem, eu estava achando que o meu propósito era o meu propósito. E eu impus a mim mesmo, inclusive. Certo. Não, mas vamos imaginar o seguinte. Uma sociedade qualquer. E essa sociedade, ela tem um desenvolvimento econômico razoável, mas essa sociedade, por alguma razão, consegue ter a lucidez de perceber que a sua formação intelectiva de base é insuficiente. Até para atender, digamos, economicamente, o mundo do trabalho. Então, essa sociedade passa a ter um propósito que é coletivo, que é o propósito de, enfim, aperfeiçoar as práticas escolares com vistas à formação. Imagino que seja uma sociedade pequena, porque à medida que isso vai crescendo, isso vai se perdendo também. Será? Eu acho, cara. Eu acho que é que está fora.